A gente está lá os pedidores de água e na hora de perfurar a água, tudo errado, tem esse problema, destruir a cara dos prédios, tem errado, tudo, tudo destruído. É na verdade sim, ó. Mas aí a gente vai reclamar de cada vez, vou agotar os problemas, vou agotar os problemas. A linha inteira não fecha nós. É na verdade, não é. A senhora já sabe disso, a senhora já sabe, já foi encaminhada, só que já é a gente. A senhora, peraí, vamos anotar todas as queixas de vocês, mas se a gente não conseguir fazer, eu estou aqui para fazer a gente, vocês querem ser bem, né? Mas vamos anotar todas as queixas de vocês e além de anotar, a gente não só anota, a gira, a gira faz o encaminhamento todas as vezes as queixas, como eu digo para vocês, no caso dessa queixa. Só que assim, e nós vamos fazer de novo. Só que é esse problema, vai depender a gente, vai depender de óculos. Vai depender de óculos. Então você vem claro com vocês aqui, nós vamos passar para o Viola. Viola é a responsável, né, de São Paulo, por esse programa de bom. Não sei lá, de cara, não. É, você falou que a Mumbix vai administrar, né? Só que foi a Mumbix que disse que ela vai dar a manutenção do sistema. Então ela vai dar a manutenção do sistema, só que ela fez a instalação no meu prédio, foi gastado três vezes e nunca ficou bom, né, Viola? É. Nunca ficou bom, né, da infiltração ou do aparelho? Da infiltração. Como é que funciona? Luciana. Como? Luciana. Luciana, é o seguinte, vou te falar. O problema a gente sabe que tem vários. O princípio de tudo para resolver de uma maneira mais rápida, fácil para todos, não seria o que você falou de falar, ele é o corpo diretivo, porque daí você fala, você tem quantas pessoas vai ser o corpo diretivo. Você fala com o menor número de pessoas que é mais atrás do controle. Eu não quero desqualificar o que eu concordo com você, e não quero desqualificar os problemas outros ou decorrente da exploração do sistema no bom jogo. Não é isso que eu estou tentando fazer. O que eu estou tentando fazer é ser bem claro com vocês, tá? O que depende da gente a que fazer e o que a gente pode trabalhar na CDHU, em outro setor que é o setor de obras, para que isso seja feito. Só que assim, a gente já teve vários problemas, né? Várias intercorrências para poder fazer essa individualização de água. E nesse momento a gente pode fazer. Tá? A gente tem o meu, eu estou aqui para a gente fazer as ações, para chegar ao fim desse contrário. A gente vai conseguir eles não ver tudo junto? Já estou te falando que não. Então, discordando do colégio ali, eu acho que agora, independente, a gente era síndico, né? Atrás. Mas a gente mandou vários e-mails. Não adianta fazer o corpo deles, a gente tem que resolver o problema do prédio. A infiltração está demais. A gente, o que adianta a gente ser síndico geral? A gente tem poder nenhum. Se o legal não der o poder nenhum para a gente. Não faz nada para ajudar nem síndico geral, nem tudo que síndico. A gente tem interesse, né? A organização de água. Se vocês não têm interesse na organização de água, a gente assina que vocês não têm interesse e acaba com esse problema de capetinho. É só uma coisa. Vocês têm interesse? Não, não tem interesse. Ei, Gina. Dá licença de eu falar um pouquinho. Gina. Gina, eu já assinei, você sabe muito bem. Deixa eu falar um pouquinho, senhor. Eu já assinei esse contrato, tem mais de um ano. E a Gina é testemunha disso, que foi tudo escrito para o Júlio quais são os problemas. Ele nunca apareceu aqui. Então, o que a gente faz? Ele sabe do que ele está. Ele está na reunião. Ele está na reunião. Isso, aquele lá, aquele. Exato. E o Júlio não fala que ele conseguiu a almoça. Que era para a gente começar a almoça, que era para você pagar a almoça. Eu juro que eu consegui a almoça. Não tem o que a almoça. Estão nem assinando aí, não vem? Não vem nem com Deus. O vestido? Agora ele estava lá e ela estava lá. O álcool está misturando as coisas. 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 Vamos discutir somente isso. Se nós for o normal de um banheiro... E daí a bagunça que ele deixou fica. Só que eu farei uma pessoa. Não, não. O álcool está misturando as coisas. O álcool está misturando as coisas. O álcool está misturando as coisas. Mas qual que é a ideia?